TITULO DESTE EPISÓDIO Ao correr de noite, não tem cuidado com... TITULO DESTE EPISÓDIO AMOR PARA NUNO MARCO Esquece tudo o que tinhas preparado O que achas que é melhor deixar o que eu tinha preparado para a segunda edição? Há aqui muito amor O HOMEM QUE MORDEU O CÃO Antes de mais, deixa-me só aqui fazer uma coisa Eu trato mal É o chamado tough love Quando dizemos tudo isso Tudo isto é palhaçada É como se fosse família Não desmanche Está bom assim Vamos começar com a Salomé Coutinho Olá Nuno Marco Foi para o CVDN Para te deixar uma mensagem Dizer que gostei muito Pelo conhecimento da night Voste uma estrela, és uma estrela Estiveste lindo nas suas calcinhas justas Adoro-vos, adoro-vos, beijinhos Adeus Estiveste lindo Ela pôs a tocar Estiveste lindo nas suas calcinhas Mas isto é só o princípio Porque depois A Ana Sofia Almeida diz no nosso Facebook O Nuno Ninho É TÃO VÃO A Ana Bela Machado diz Um grande beijinho para o Nuno Prontos? Não fiques triste A Ana Maria diz Sem delicadeza nas palavras Mas de simples sentir Vos digo Que seriam vocês Sem o Nuno Ah Ah Mas isto agora foi quase ofensivo para nós Pois foi Pois foi Ah Olha, não, agora íamos a dizer Não, mas agora íamos a dizer Embora e eu não chegava aqui sozinha O Nuno O Mário Fernandes diz Nuno, és o maior E o que diz Madalena Ataía de Lisboa Bom dia Nuno Sabe dizer que sou fã Desde o primeiro homem que mordeu o cão Não desista Não liga as vozes Você é fantástico As vozes são todas fantásticas Mas o Nuno é o mais fantástico de todos É tudo o lejo Despenso o pru Muito obrigada Um beijinho a todos Isto está a ganhar uma dimensão Que de todo eu não Isto é imparável Olá Nuno Eu adoro-te O meu marido tem ciúmes de ti Diz que não compreendo Porque é que eu gosto tanto de ti Mas eu sou uma grande fã E os meus filhos também já te adoram Portanto tens aqui uma família inteira A adorar-te Beijinhos Não era preciso Não querias amor Não querias amor Agora toma Sabes que tenhas preciso momento Rui Veloso Tudo Dani Silva Toda essa malta reunimos Para fazer abraço a Nuno Marcos Olá eu sou a Estónia Pereira De Guimarães Gosto É para dizer que gosto muito de Nuno Estive na apresentação do livro Na FNAC Com o meu filhote 5 meses Ele também já gosta de ouvir o Nuno Na rádio ouvimos todos os dias Um beijinho para todos Um beijinho para todos Um especial para o Nuno Eu acho que o Nuno já está a ficar Obrigada bom dia O Nuno já está a ficar embaraçado Eu agradeço Mas não era preciso Encomodarem-se Está calado Eu tenho que trabalhar Olá é para deixar um beijinho Muito 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 grande A Nuno Marcos Dizer que fui ver o vosso concerto Adorei as calças Skinny do Nuno E os seus ténisinhos vermelhos Ficavam a matar Beijinhos para todos Pronto agora é que acabou não é? Está calado Bom dia Rádio Comercial Nuno Eu espero que isto Não sou muito amaricado Mas para ti Queria apenas dizer-te Hum Um abraço a todos É bom É bom É bom É bom Agradeço 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 Gosto muito De ti És muito gira E adoro os teus desenhos Agora quando é que eu posso Receber o peru? Bandida É a melhor coisa Amaricado todas Ai ai Que maravilha Cala Está calado Está calado Caramba O homem mordeu o cão O especial Amor para Nuno Marcos Foi uma oferta Home's Place E chocolates de licor beirão No segundo e pico Está calado Já está na hora das notícias Que cedo protagonismo Já está na hora das notícias Não dá